Pois é, sexta-feira e a pressão aumenta, a informação não para aqui na TV dos Sergipanos, mas vamos até o Telão da Verdade com Andresa Mota. Alô, Andresa? Boa noite, Andresa. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. É o seguinte, hoje, mais cedo, por volta das 10 horas, a Capitania de Portos aqui de Sergipe realizou aí uma homenagem a cerca de 550 pessoas mortas em um naufrágio em agosto de 1942. Quem vai dar mais informações sobre esse evento é o comandante da Capitania, o Alessandro Black. Comandante, como é que foi essa homenagem, esse momento hoje pela manhã? A cerimônia foi muito importante para o povo sergipano lembrar do acontecimento de agosto de 1942, quando três navios foram atacados covardemente à noite por um submarino alemão, afundando os três navios aqui na costa desde a distância até aqui a Aracaju, matando 551 pessoas. Comandante, um momento, uma homenagem muito importante para o povo sergipano, porque nem todo mundo conhece, nem as pessoas sabem de fato que existem dois cemitérios aqui, né? É, o cemitério dos Náufegos, conhecido, foi onde primeiramente os corpos foram enterrados, depois que a construção da rodovia de Jessarney, alguns corpos foram transladados para outros cemitérios e foi criado esse memorial ali na área do Mosqueiro, para que fosse lembrado esse momento histórico para o Sergipe e também para o país. Que a partir desse evento, 15 dias depois, o Brasil acabou declarando guerra ao eixo, as nações, tanto a Alemanha quanto a Itália, e o Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial, oficialmente. Obrigada pelas informações, comandante. É isso, Douglas, muita história aqui em Sergipe, que o povo ainda precisa conhecer. Eu volto com você. Muito obrigado, Andresa. Ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta um caso de violência em São Cristóvão, em que um empresário foi morto na frente da própria esposa. José dos Santos Júnior, 43 anos, foi assassinado a tiros no momento em que chegava em sua propriedade. O corpo do empresário foi sepultado na manhã de hoje e você vai acompanhar agora a reportagem completa. Um velório marcado por dor e revolta. Familiares e amigos do empresário José dos Santos Júnior, de 43 anos, ainda custam acreditar no que aconteceu. Foi uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Todo mundo ali gostava dele. Todo mundo. Ontem, quando eu vi, eu tomei susto. Ele era uma pessoa maravilhosa. Os funcionários também compareceram para se despedir do patrão, que era para todos um amigo. Para mim mesmo, ele não era nem só um cunhado para mim. Ele era um cunhado e um irmão, ou mais do que um irmão. Eu mesmo, no momento, não me encontro com palavras nesse momento. Só agradecer por tudo que ele fez. Pela família, que na perda do pai, ele se tornou, para a família, para os irmãos, um segundo pai, com a mesma mãe que citou essas palavras. A gente somos gratos a ele por tudo. O cortejo deixou o velatório às 9 horas da manhã, com destino à Nossa Senhora do Socorro, onde o empresário nasceu. No percurso, muitas homenagens. Já na cidade, o trajeto até o cemitério foi feito a pé. Dona Lourdes, mãe do empresário, falou sobre o legado do filho e o que ele representava. Era uma pessoa maravilhosa. Isso fizeram por perversidade e inveja. E para magoar a própria mãe dele ou alguma coisa. Porque meu filho não merece. O riso dele ali é coisa linda. Um menino bom, bem criado, de família. Que ele é de família. Muito bom filho, muito bom irmão, unido. Nunca faltou nada a ele. Vai deixar muita saudade. Vai deixar muita saudade. Meu amor dele não acaba assim. Vai me levar até o túmulo. No cemitério, mais homenagens. E muita comoção na despedida mais dolorosa de todas. Um crime que ainda é um mistério para a polícia. O empresário Júnior Pipa foi assassinado na propriedade dele, na zona rural de São Cristóvão. Por um homem que chegou, efetuou os disparos e foi embora sem levar nada. O caso está sendo investigado pela 5ª Divisão do Departamento de Homicídios. José dos Santos Júnior, conhecido como Júnior Pipas, tinha 43 anos. Ele atuava no ramo de locação de carro pipa e transporte de água há cerca de 20 anos. Deixa esposa e duas filhas pequenas. Infelizmente, a violência. Falar em violência, vamos falar de um crime brutal que aconteceu na manhã de hoje em Itabaiana. O assassinato de um caminhoneiro a pauladas. Manuel Gomes de Oliveira, 48 anos de idade. Popularmente conhecido como Pesão, foi morto por volta das 7 horas da manhã. Após discutir com um carroceiro que estava nas proximidades de sua residência mexendo no lixo. Após o crime, a polícia foi acionada e fez os levantamentos para tentar localizar o criminoso. Quem tiver informação que possa ajudar a polícia nesse caso, deve ligar para o 181. Infelizmente. Um assassinato por causa de lixo. Onde é que nós estamos? E agora nós vamos à nossa Gilmara, já é sexta-feira. Cadê você, Gilmara? Se você é como eu e ama uma bolsa nova, mas também não perde uma promoção, vem para a Capite, porque aqui tem bolsa feminina por R$ 75,00. Compra uma e ganha outra. Eu já escolhi a minha, porque eu quero uma de cada cor e modelo. E esse eu encontro na Capite. Como eu também encontro mochila de costas a partir de R$ 37,99. E para os homens tem também mochilas, bolsas e acessórios com preços especiais. E por falar em preço baixo, que é sinônimo de Capite, aqui tem mala para viagem a grande, está com preço especial. E você ainda divide em até 10 vezes. E mais, ganha uma capa protetora. A Capite, você já sabe, calçadona João Pessoa, número 181, no centro da cidade. Você sobe aquelas escadinhas, a loja é no segundo piso, tá, gente? Uma loja completa, climatizada, com atendimento de primeira, pronto para receber você. Então pare de ficar rodando por aí. Vem logo para a Capite. Obrigado, Gilmar. A gente quer abraçar o pessoal aí no Boteco do Criança, no Marcos Freire 3. E também a turma da mercearia do Ivan, no Bairro Industrial. A turma toda prestigiando o nosso programa. Muito obrigado. Acompanhe agora as imagens de um assalto que aconteceu ao micro-ônibus da linha Aracaju Estância. Solta aí, por favor. Coloca na tela. Olha a ousadia dos bandidos fazendo o arrastão dentro do ônibus. Esse aí está com uma escopeta. É uma arma longa. Olha só. E apontando para as pessoas, pedindo coloca a mão na cabeça e passa tudo para cá. Esse aí passa com a arma para intimidar as pessoas. É o chamado enquadramento. E lá vai ele enquadrando. Depois do enquadramento vai ter a sessão, vamos correr a sacolinha. É um absurdo, gente. Olha aí, imagens exclusivas. 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 Olha esse aí agora. É o que vai correr. É o que vai correr a sacolinha. Olha aí, tirando. Olha aí. Ele olha. Tem um relógio no braço. Ele vai e tira o relógio do braço. E vai ele. Agora nós temos um contraplano das cenas dentro do micro-ônibus. E o homem de camisa listrada aí continua fazendo o arrastão. O nosso consultor de segurança pública, Coronel Maurício Yunus, está aqui assim com o olho estatalado. Coronel, não é brinquedo, não. Revolvado, né? Com a situação como essa, a população sofrendo com esses assaltos, esses arrastões. Eu acho que é muito perigoso essa situação. É bom lembrar, essa senhora que está no primeiro banco, ela ainda tentou esconder o celular. Isso é muito preocupante. As pessoas não devem tentar nenhum gesto mais brusco, nem tentar esconder nada. Porque isso vai... Essa arma aqui, Yunus? Possivelmente um acalibre 12, né? Escopeta. Pode ser até uma escopeta, né? Cano curto, né? Foi cerrado, né? E possivelmente aquelas escopetas caseiras de um tiro, né? Mas que mata, né? Então as pessoas não devem de forma alguma tentar nenhum tipo de reação, né? Nessas situações... O disparo dessa arma, na situação dessa aqui... Um disparo poderia alvejar várias pessoas, né? É uma calibre 12, uma arma que tem a alma lisa. Então o projetil, ele não vai só numa direção, ele vai em várias, né? É projetado em várias direções. Então isso poderia machucar, né? E até tirar a vida de várias pessoas que estivessem à frente da arma. Então não há o que fazer. Tem que obedecer fielmente às ordens que estão sendo dadas por esses meliantes. E agora a gente pede à população a colaboração no sentido de identificar. Então as imagens se tornam fáceis, né? Aquelas pessoas que pelas vestes... É, pela definição da câmera, né? O equipamento é bom. É melhor do que o do banco. É melhor do que aquelas imagens. A imagem é melhor do banco. É verdade. Então as pessoas podem ligar para 181, né? E se também reconhecerem e forem da sua cidade, podem manter contato também com a polícia local, né? O importante é denunciar. É denunciar. A população deve colaborar, tem que colaborar. Olha as vestes dele. Fica muito simples de identificar, né? Até mesmo você observa, né? As roupas dele. Está muito fácil. As imagens colaboram bastante para que a população possa denunciar através do 181 ou através do 190 fazer essa denúncia. Que coisa, né, rapaz? Muito obrigado. Um bom final de semana. Boa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né? Final de semana. Um abraço, coronel. Olha, a informação aqui no Cidade Alerta não para. Vamos agora chamar ao vivo a repórter Andresa Mota. Comigo, Andresa. Cadê Andresa? Abre a tela. Agora, Andresa. É com você. Boa noite novamente, Douglas. A informação é o seguinte. Esse senhor, o senhor José Chagas, sobrinho, é filho do senhor Manuel Chagas dos Santos, de 79 anos. E esse senhor desapareceu no último dia 14 ali por volta das 2 horas da tarde e a família está desesperada. Seu José, como é que vocês estão fazendo para ter informações aí do seu Manuel? Olha, a princípio nós começamos a colocar cartazes, entramos nas redes sociais, com o grupo de WhatsApp, né? E a partir de hoje a gente começou a colocar cartazes, espalhar nos terminais, nos pontos de maior concentração de população, né? Para que as pessoas entrem em contato conosco através dos números aqui citados, né? 317, não, 3217-1250, 9981-7269. Agora, pedir que o seguinte, que quando as pessoas ligarem para a gente, que seja uma notícia verídica, que é para a gente não ficar com a frustração de chegar lá e ser uma informação falsa, entendeu? Porque isso é muito desgastante para toda a família, né? Mas que as pessoas liguem, liguem porque a gente vai atrás da informação para ver se é verídica. Seu José, e a informação é que ele estava na porta de casa e foi dar uma volta de ônibus e não voltou? Foi. Geralmente, após o almoço, ele fica próximo da esquina da residência dele, né? E aí, os amigos, segundo os amigos, ele saiu para dar uma volta de ônibus. Eu acredito que ele tenha tido um lapso de memória e não soube retornar para a sua residência. Como ele é uma pessoa que fala pouco, provavelmente ele deve estar sofrendo algum lapso e não consegue retornar para a sua residência. E aí, a gente fica na frustração, procurando, já circulando toda a cidade, todos os pontos possíveis, que imaginávamos que ele possa estar, só que até agora nós não obtevemos sucesso. Então, a gente conta com a população que está assistindo esse programa, que nos liguem. Agora, volto a dizer, com ligação, que a gente possa ser verídica, que é para não frustrar a família e a gente ficar sofrendo mais do que a gente já está sofrendo. Nós desejamos aí boa sorte para o senhor e que a população, de alguma forma, colabore. Eu volto com você, Douglas. Muito obrigado, Andresa, porque hoje é sexta-feira. Um abraço aos amigos do Pati. Aí, na 13 de julho, está todo mundo ligado no Cidade Alerta Sergipe. Eu vou em intervalo comercial. Volto já! Tchau! Tchau!